E aí chat, bolado eu vou safar já, falei com o Spooky, Spooky, oh, só em casa Olá, olá amigos, por que tem que botar musiquinha de terror, um negócio que pode ser alegre, sorridente Espírito não é coisa ruim, não é? Espíritos e membros do canal, Spooky Rasca Assombrades Tio Spooky é gravamente para continuarmos a análise do seu rato borrachudo Sua casa mais ou menos assombrada e sua namorada desastrada Cor do plau, minha cabeça está na parede Eu acho que a coragem do rato de filmar o quarto e colocar na internet é a maior Veja, se a Dani filma o quarto Não é a maior, é a ignorância É porque ele sabe o que tem ali, eu não Né? Tem certas coisas que não vão ficar legal Imagina, ela dormindo e de repente eu acordo e começo a dançar assim A Dani, é o Rodrigo está sonhando que está no Havaí dançando com as Havaianas Imagina que louco O nome disso na ciência se chama esquizofrenia É O Rodrigo eu acho que é meio sonâmbulo, né? Aí aparece eu com uma touquinha, um óculos de natação, nadando na cama Assim, ó Sonambulismo Porra, acho que eu vou fazer isso Acho que eu vou botar a câmera no quarto Imagina a cara da Dani de manhã falando O que você sonhou? Ah, não, sonhei que eu estava com o Felps Aprendendo a nadar com ele e participando de uma competição Mas ele é uma jamanta dessa, dois metros de altura 280 quilos Nadando no quarto De braçada Quebrando tudo, parecendo um peixe boi, fora d'água Aí é complicado, não é longo? Eu queria ver isso aí, isso aí é um vídeo que eu viria, fácil Nossa, eu te natalço Tá ligado, né, chat? Vamos lá, vamos continuar O Spook parece o touro do Jack Chan Tá ligado, meu? Aí é o touro Não lembra não do desenho do Jack Chan? A Jade O touro é o É o Spook Essa análise Tá divertido Vamos lá, vamos lá Você vai fazer alguma coisa lá sem querer de barro nela Aí não tem como lembrar mesmo, não Filha Ó, barro nela Cozinha boba Aí pá Foi Tá aqui tranquilo Dia 22, tem que só aquele negocinho que vocês não lembram Nossa, ele filmou a semana toda? Vamos dar ao dia 23 Aí o que que acontece, galera? São 24 horas de vídeo Não tem como rever tudo Mas eu acredito que alguém Que tem sensibilidade paranormal Pode estar vendo esse vídeo E averiguando aí, né? Então eu vou desligar porque eu não sou sensitivo paranormal O que que é? Eu não sou um paranormal Eu sou um profissional das práticas integrativas dentro de diversas religiões É gás, gás Falou, falou certo, falou certo É que o meu olhar não fede Incluindo o budismo tibetano Eu peito pra caralho E as técnicas que eu aprendi de desenvolver estão ligadas ao hinduísmo e ao budismo tibetano Paranormalidade é uma palavra muito mal utilizada Pra tentar realocar pessoas que teriam certas habilidades E que às vezes se justificam dizendo Ah, eu não sei porque eu tenho essa habilidade Ah, eu não sei de onde veio essa habilidade Eu acho que é um dom Não Eu desenvolvi através de técnicas do budismo e do hinduísmo Mas eu não me coloco como um paranormal De jeito nenhum De jeito nenhum É, vai ver coisa que a gente não vê Eu vou fazer uma pausazinha aqui Porque caso de que ela duas A gente não tem com o artigo que tá aqui já pronto Outro dia Já dorme Ó, vocês preparam pra dormir Seuzão já não esquema Pão, pão, pão Já tá com sono aqui Pãozinho Aí eu cheguei Né? Aí é sacanagem Mas aí será que era eu mexendo? Que eu tô com o celular na mão, entendeu? Ó, a gente tá vendo Ó Ok Eu vou mostrar pra vocês Vem dar oi, pessoal Porra de barulho é isso? Ok Eu vou mostrar pra vocês Vem dar oi, pessoal Vem, você tá muito chureleu hoje Vem, quem tá gorda Ah, caramba, é o cachorro deles Nossa, o cachorro deles Rapaz, tem que parar com isso Meu, hein Caraca, mano Esse fone tá horrível Troca de fone, cara Porra Já reparou que todos os fones aqui de casa Todos os fones bons Todo mundo usa Eu uso o pior de todos É sério É Porra É Eu fiz a escolha errada Não Eu também tenho cachorro Olha o cachorro Vendo o espírito também Olha o olho dele Olha o olho dele Olha o olho dele Dá o olho ali Você acha esse cachorro tão bonitinho essa raça? Não é? É, ele parece que é bugadinho, tadinho Mas não, espetinho pra porra lá É, xixi, seu nome, xixi Você também Ok E vamos lá Como é que se dá o processo Você vai derrubar a câmera, cachorro Vem pra cá Vem aqui Vem aqui Para com isso Vai desligar minha câmera Xibili Vamos lá Eu vou explicar o que acontece Vai pra lá, você Xibili Vem aqui Vem aqui Se a câmera andar Não é um demônio É a Lilo Ela tá atacada aqui comigo A mãe dela não tá hoje E ela fica aqui comigo Vamos lá, vamos lá Vamos lá, tios esses produtos É o seguinte Esse ser que fica perto dela E que fica aqui Exatamente onde eu mostrei Ele dá a volta à noite pela cama Ah, ele dá a volta à noite Você ouviu isso, mano? Então é o seguinte Ele não vai subir aqui em cima da cama Pelo amor de Deus Subir em cima da gente é complicado De pogobol em cima do rato Nada disso Primeira coisa que ele vai aparecer É aqui perto do quadro Tá? Ele entra Ele observa o que acontece Ele espera os dois dormir Ele dá a volta E ele age sobre ela O que acontece Como ele vai agir sobre ela Pegar toda a região do quadril Então ele vai agir Pernas, joelho A região dos órgãos do intestino Obviamente o órgão reprodutor dela Lilo Você não vai me colocar em risco Essa gravação, né? Agindo sobre os órgãos físicos Depois ele vai agir sobre O ponto da vontade dela E o que acontece? Esse ser quando se conecta no quadril Ele tem os principais pontos Que é o ponto da família Ele pode gerar problemas e rupturas familiares Brigas, discussões e separações Ele pode agir sobre o ponto da vontade dela Impedindo ela de ir e vir No sentido de Fazer com que as vontades dela sejam cerceadas E ela acaba ficando mais introspectiva ao mundo Ela começa a perder as vontades De conquistar coisas legais De atrair coisas legais para a sua vida E o ponto das finanças Onde a pessoa acaba ficando Com perdas financeiras e quebras de matéria Vimos ter fora Tá ligado, né? Ok? Então ele age na região do quadril primeiramente Ou seja, tá com dor no quadril Tá perdendo dinheiro, gente Depois com a pessoa Por isso não, me poupança Pessoa já mais abatida Tem toda uma explicação histórica Depois eu falo sobre isso aí Mais cansada e já vulnerável a esse ser Ele vai agir sobre o sistema respiratório dela E aí vai agir sobre a garganta e o pulmão Sistema respiratório O spook é pica Tudo, tá? Eu acredito sim Vem pra cá Vem você aqui Seu demônio Não tô zoando não, Renato Máximo respeito É que quando eu fico nervoso Eu fico fazendo essas coisas, Jad Ó Ele já não está mais aqui Ele não está mais aqui Tá? Ele vem pra cá, ó Ó Onde a TV caiu Puta que o pariu Boazinho Tô te falando Ih Tá, mas ele vem É porque o spook não acredita Que os espíritos podem mover a TV Mas do mesmo jeito que tem gente que não acredita o que ele tá falando Ele também não acredita nas coisas, pô Ele só tem que respeitar Entendeu, Jad? Vem pro canto Já entre o móvel que deveria ter a TV E a outra TV aqui Ele fica aqui, ó Ele já está aqui Ele não está mais aqui Ele está aqui Ou seja Querendo derrubar outra TV Porque a TV está ali Este arrombado Eu não gosto de TV Ou seja Com certeza a mãe desse Desse espírito Deve ter tido Dezenove filhos Porque não tinha TV Aí ele odeia TV Porque se a mãe dele tivesse TV Não ia fazer tanto filho Não fazendo tanto filho Ele ia ganhar mais brinquedo Com certeza é isso Tô te falando, Jad Vamos embora Vamos embora, Renão Ó Aí do nada o cachorro acorda Do nada você me deu um soco na cara Você deu uma bica na cara Eu vi Você deu uma bica na cara do cachorro ali Ó aqui, ó Tadinho, ó lá Ó, ó Pum Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá, brigando com o Chãozão Ó, brigando com o Chãozão Ó, quer ver? Ô, o Chãozão é fora, mano Ó lá, eu vou empurrar Chãozão chega, tenta Ó, aí eu vou, ó Sai Sai Sai, Chãozão Não dá Não dá Você só assiste também Eu vi com o Dark também, né? E o Dark quando eu... É, imagina Ele fica com o... Quando alguém coxa nele, mas ó Ó lá, eu dormindo horrores Horrores Eu dou de qualquer jeito eu tô dormindo Quando eu pego o sono mesmo, vai embora Ó lá Mas o problema é que a qualidade do sono Ó, o Chãozão vai... Chãozão vai... Ela vai subindo, Chãozão E os condutores não ficam na cabeça Ó lá Ó lá O rato precisa de alguém pra censurar com os equipamentos O iPhone aqui travou O computador deu tela azul Nem vou falar nada, né, Chãozão? Ó, ó Aí eu fui e peguei o... Ó Ah Lembra que eu tive aquele pesadelo? Gente, eu tive um pesadelo horrível com o Tantan Aí foi... Aí eu fui lá e peguei ele Eu tive um pesadelo muito horrível com o Tantan Sério mesmo? Nossa, que horror Tá, ó Presta atenção Você tá vendo esse ponto branco aqui? Ih Não me... Ai, ora O bagulho ficou doido Ah, tio Spook É um orbe Ah, isso aqui é um espírito É a câmera Ah, isso aqui é uma marca da besta Não Isso é poeira Existem duas formas realmente dessas câmeras Delas identificarem esses pontos Ou realmente torna-se a poeira sujeira Ou são aqueles bichinhos que ficam em volta do quarto, né Que são aquelas mariposinhas que ficam voando Eu falo isso porque eu já gravei isso Eu tinha uma câmera Eu tinha, eu vendi Aquelas câmeras que tinha infravermelho, né Que vinha noturno Visão noturna Ela tinha aquelas visões noturnas E aí o que acontece Ela tinha um pontinho de luz Que ficava sobre ela E aí atraia Ou é poeira Tá bom? Olha lá Lá vem o rato Rato Isso é poeira, rato Isso é poeira E se você quer fazer o teste É muito legal Pega uma câmera Câmera, tá? Dessas Sony Handcams Ou essas câmeras de esporte Você coloca ela sobre um móvel E uma luz Uma lanterna Sabe aquelas lanternas da polícia Que tem só um feixe enorme de luz? Coloca do lado e deixa Você vai ver um monte de pontinho branco em volta Isso é poeira Não são espíritos Eu morava num apartamento Em que a rua tava com vários prédios em construção E de noite a poeira dos prédios entrava nas unidades E um calor absurdo As pessoas dormiam de janela aberta E eu fiz esse teste Putz, é diversos assim Pontos iluminescentes que entram Você fala Nossa, é um monte de espírito Não é Vai por mim Não é, tá? Eu fiz o teste Eu comprovei É o que eu falei pra ele Eu sou o primeiro a falar Ah, gostaria que fosse espíritos Mas não são É poeira Tá bom? Poeira Ou bichinha É um bichinho Ou uma poeira Uma bichinha ali Clica Caraca Cinco e nove da manhã Cinco e nove da manhã É, tá aqui Olha lá Os cachorros ficam um em cima do outro ali Caraca Vocês precisam ter Duas camas king Olha o tamanho dos cachorros Isso aqui é grande pra cama De estar tudo bem com ele Eu acho que até comecei com ele É mesmo? Eu falei que eu peguei ele Olha o cachorros banhando no alto Olha lá Então a Neu já fiquei com ele Botei ele dentro da cobertinha O Darcy já querendo arranjar uma confusão com ele Botei ele na cobertinha E fomos dormir Hum, é mesmo? Tadinhos Vocês precisam de uma cama maior, viu? Vou fazer a coberta O cachorro sumiu Olha lá Passou uma poeira de novo Aqui vocês vão ver a poeira que passa aqui Provavelmente é a mesma poeira Vocês veem o ponto branco passando? De novo Tem cara de ser muito bichinho Vocês vão ver aqui Faz tempo Isso aqui é poeira Olha Não é ufo Não é espírito Tá Tem um fenômeno interessante aqui também Além desse obsessor Que está sobre ela E ele fica observando ela daqui Sobre o rato Meu cachorro vai embora? Não, tá aqui do meu lado Tá O rato borrachudo Em termos de energia do rato Ok O rato tem o sistema nervoso dele Completamente abalado Ele tem o sistema nervoso dele turvo E puxando pra cá Pra fora Criando formas de pensamento E obviamente Refletindo a sua realidade No sentido de Ele tem o dia agitado Ele tem o pensamento Muito corrido Muito rápido Qualquer coisa afeta ele Afeta o sistema nervoso E a noite se reflete Sobre o subconsciente Causando sonhos perturbadores Pesadelos E desequilíbrios Verdade Essa energia puxa pra cá E ela cria formas de pensamento Que são prejudiciais ao rato Um dos pontos fracos do rato É obviamente O sistema respiratório Então você vai ver As energias agindo Sobre o pulmão dele Enquanto ele dorme O que pode causar pra ele Às vezes asfixia Falta de ar E acordar com muito problema De respiração Como se Faltasse ar Ele abre Então o sistema nervoso dele Está agindo Sobre o sistema respiratório Tá Ele vai agir Exatamente Puxando energia E agindo sobre as costas dele Acho que Outra coisa Precisa tomar muito cuidado Com o ponto da família E sistema renal O ponto da família Ainda carece muito de atenção Principalmente as questões De ruptura Preocupações com a família Família distante Pessoas com problemas De saúde E está agindo Na região do quadril E obviamente Isso afeta o rim E gera hipertensão nele O que contribui também Para o sistema nervoso A hipertensão age Sobretudo O sistema nervoso dele Prescriando o mal estar No sistema cerebral dele A hipertensão sobe E age Então pode causar exatamente Esses sintomas Que agem sobre o rato E custa 20 mil reais Isso aí É verdade Tomou 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 Você vai deixar registrado Tá Essa tela azul Tem acontecido comigo também E o que acontece Rato Você tem um conselho Que eu te dou Despluga tudo Que você tem USB E reconecta Eu tenho Esses problemas Esse problema Só deu Na gravação Desse vídeo Eu não tenho Problemas de tela azul No meu computador Com relação A alguns HDs externos Quando eu conecto Deixo todo mundo Conectado Então são 20 HDs externos Que eu tenho aqui Vocês tem Vocês veem eu Tendo problemas de tela azul Aqui na live Não tenho Eu trabalho o dia inteiro O computador fica ligado o dia inteiro Nesse dia eu dei Os 5 6 HDs externos Trabalhando full time Pra mim Você ainda vai trocar de fone? Boa pô Pegar o 14 Eu deixo eles ligados Dá essa tela Estou esperando o T né Então eu desliguei Todos os HDs externos Deixei só os principais Troquei os USBs Tá E recomendo que você Também faça isso Dê uma olhada Nas questões de USB Eu andei tendo Muito esse problema Muito esse problema Vamos tentar Mais uma vez Mas tá complicado É tela azul É celular Que não quer gravar nada Perdemos já Vários arquivos Tá esquisito É um pesadelo Tá esquisito analisar isso daqui Mas vamos lá Dia 24 Dando um pulinho aqui ó Geral dormindo já Boa pôr na cordada Da portuguesinha ali Chorzão Tanta facução Chorzão a quatro horas Mas é a gente que acorda Chorzão Ah mano De novo velho Isso daqui Você precisa tomar muito cuidado Tá falando aqui que é o Você viu aí né É a questão do armazenamento De memória Mas pra mim Esse tipo de coisa Tela azul tá dando Problemas de USB Pode ser até uma atualização Do Windows Com certeza foi Do Windows Espiritual Tá Tira os USBs do lugar Troca isso daí Não precisamos dar uma limpeza Precisamos dar uma vacina Vamos tentar mais uma vez Incenso não vai funcionar Incendem na igreja Dentro de um centro espírita Por exemplo Quando acontece de passar O turíbulo também né Eles fazem O turíbulo A retirada de energias ruins Também tem coisas Que acontecem Em centros espíritas Que não são legais Tem muito pai de santo Que explora Certos Médiuns da casa Tem pai de santo Que aliciam Médiuns da casa Tem gente que já reclamou De pai de santo Que tocava em partes íntimas Então assim né Se incenso defumador Esse tipo funcionasse Para espantar espíritos Esses lugares Não teriam tantas energias Ruins sobre seus indivíduos O incenso na verdade Ele vai ajudar você A mudar a sua vibração Por quê? Porque ele tem um cheiro gostoso Então seus pensamentos Eles tendem a criar Uma vibração melhor Mas não vai agir Sobre obsessores Vai simplesmente tentar Mudar a sua vibração Se os obsessores Já estiverem conectados Ao seu corpo físico Emocional e mental Não adianta usar incenso Que não faz a diferença Tá bom? Vamos tentar mais uma vez Gostei Gostei Galera a quantidade de vezes Que esse computador Deu tela azul Analisando esses vídeos Tá esquisito demais Vou tentar mais uma vez Vou tentar mais uma vez Só que eu não sei o que eu faço Vamos lá Vá vazio No esquema Pra ver se eu limpiaço Alguma coisa Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Espírito não faz sombra Porque eles não têm uma estrutura Física Para impedir Com que a luz Ela Ela seja bloqueada Então Se uma estrutura física Eu por exemplo Minha estrutura física Ela impede a luz De passar aqui Então gera sombras Ele não tem como Ele é um vulto Ele torna-se um vulto Então ele é A própria sombra Mas Essas câmeras Infelizmente Elas criam pixels E esses pixels Causam esta Má interpretação De novo Tanto a câmera noturna Que fica com a tela cinza Quanto aquela câmera de Que fica com a tela verde Eu não sei qual é a diferença Mas é a mesma coisa Uma noturna verde Uma noturna cinza Eles trabalham com uma resolução Que não é Tão absurda Não é 4K Então infelizmente Por absorverem Uma quantidade baixa de luz Já que você está dormindo Não existe luz Uma pequena luz só Que consiga Trabalhar a energia do quarto Ou seja Pegar todo o quarto Ela fica pixelada E esse fator Na real ele está falando besteira Vou dar uma aula agora Câmeras noturnas Faz o uso De um sensor Para captar Infravermelho E a luz de infravermelho Ilumina O lugar Que está sendo filmado A qualidade da câmera É a mesma Ele só muda o sensor Para a captação De infravermelho Entendeu? O que que acontece? Deixa eu ver aqui Se o iPhone pega Ó O iPhone Se eu não me engano Ele pega Ó Não, não pega Calma aí Tem que ter um controle aqui Ó Calma aí Vou usar o flipper aqui Ó Eu vou mostrar pra vocês Isso agora Alô Alô com o Jeff Calma aí Ó Não sei se essa câmera Vai pegar, tá? Vocês estão vendo? Tá brilhando lá dentro Estão vendo, né? Quando você olha Você não vê Porque o olho humano Não consegue captar essa luz Mas o sensor da câmera consegue Calma aí Deixa eu botar de novo Ó Pode botar o olho aqui dentro, mano Você não Você não enxerga As câmeras que filmam Infra vermelho Ela tem isso Só que é um ledzão Infra vermelho Que ilumina todo o ambiente Entendeu? Tem alguns pedaços Que essa câmera Ela capta O sensor de leitura facial Do meu rosto Aí do nada Meu rosto fica brilhando Por causa dessa câmera Porque é um sensor infravermelho Que fica mapeando o meu rosto Entendeu? Aí Usa-se a câmera A câmera normal Só que ela tem a qualidade De mudar toda a configuração Pra enxergar melhor Essa luz E é o que ilumina O ambiente Entendeu? O Kinect do Xbox Também é a mesma coisa A câmera pixelada Causa uma interpretação Dizendo que é um espírito Isso vai cair na prova? Pode anotar É uma resolução baixa Da câmera Mediante a baixa luz Se você tem uma luz Uma quantidade de luz Grande no quarto Obviamente ela vai Conseguir identificar Tudo o que acontece Se você tem uma baixa luz No quarto Ela vai pixelar A imagem Pra tentar trazer Uma resolução melhor E isso não Infelizmente causa Um problema de interpretação Foi um dos fatores Que eu também parei De usar As câmeras noturnas Porque ela não vai me trazer Nada a não ser Problemas de pixel Então eu comecei a usar Realmente 2.4K E 1900 e pouco A resolução São câmeras Que me trazem Uma qualidade Boa Sem dar problemas As 4K Com 2.4 A única coisa Que vai me dar É um problema De sync Com o áudio Porque você vai Trabalhar com 60 fps E o áudio Aqui que eu trabalho Ainda está trabalhando Com 30 fps De vídeo Então eu vou ter Um problema sério Para sync O áudio Mais Tá vendo Quando ela Acende a luz Ela cria uma resolução Aquele negócio Da poeira Que ele falou Faz sentido Porque nada mais Nada menos Aquele negócio Que aparece É a luz É a luz infravermelho Refletindo Num 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 Ponto físico Aí ele reflete De volta Um ponto brilhante E no caso Quando ela acenda A luz Ele desliga O infravermelho E muda O posicionamento De cor Da câmera A configuração De cor Da câmera Entendeu Eu tenho uma câmera Aqui também Que filma Infravermelho Aí no caso Filma verde Que nem ele falou Você está vendo O que gera problemas Ó Deixa eu ver Um negócio Olha isso aqui Olha que bizarro O que é isso aqui Que apareceu aqui Ó Você está vendo Não tem uma luminária Aqui Certo Então é isso Que eu estou te falando Bom de luz Para que a câmera Utilize como referência Para absorver Essa luz E pelo diafragma Ela consegue Pelo menos Filtrar Mais ou menos O que está acontecendo Ó Está vendo os erros Isso não é erro Isso é algum ponto físico Uma poeira Alguma coisa Um bichinho Que nem ele falou É a luz infravermelho Pega e reflete De volta Entendeu Tem algumas coisas Que aparecem assim Que são bem freaky Então É um problema Da câmera Ó Tá vendo Parece que tem um lado Um raio Vamos lá Um raio É alguma luminária Eu não sei se você tem Uma luminária dessa No banheiro Ou alguma coisa Para mais uma análise Dia 25 agora 25? Está aí tranquilo Não está tão tranquilo não O ser ainda Está no quarto Ele entra aqui E ele vem para cá Ele vem do banheiro O banheiro daqui de casa É esquisitaço Eu não gosto de usar O nosso banheiro Já falei para a Bruna Eu quero fazer uma obra Naquele banheiro Está insuportável Aquele banheiro O banheiro úmido O banheiro fica suando O banheiro está descascando O teto todo Tanto eu quanto ela A gente não gosta Do banheiro do nosso quarto Não gosta É real Muitas pessoas devem estar perguntando Mas e o cachorro Ele não percebe? Nenhum dos animais aqui Perceberam a energia desse ser Nenhum desses animais Realmente percebeu Curioso, né? Então a gente já quebra Aquele estigma Dizendo Ah, todo cachorro Todo gato Todo animal É sensitivo Ele tem essas percepções Não Não tem Tá? Tem animais Que não tem essa percepção E tem animais Que não se importam com isso Tá? E dormir Sempre o mesmo ritual Tá vendo? Deixa eu arrumar aqui a minha Pronto Deixa eu dar uma pau Deixa eu dar o zoom Olha lá Olha o cachorro ali Seu zão Seu zão Seu zão Olha lá Dormindo como? Olha isso aqui Olha isso aqui Tipo, a planta aqui de casa É uma que a gente sai Você não sabe Que ela pega a metade Eu quero ampar ela Claro Até eu Ó Não, velho Igual a Lilo É zoado Entendeu? Se levantou Voltou Ó Olha aí Dá Olha lá Ó Tá vendo? Alguma coisa Sempre chama a atenção Dele de noite Alguma coisa Sempre chama Então Minha opinião Rato Você sabe o que chama a atenção dele? É se a dona dele está com outro cachorro ou não Ele não está olhando para os outros cantos Ele deveria, pelo menos nos três dias que você mostrou Ele está preocupado e vendo tudo o que está acontecendo Mas ele não está Ele simplesmente está vendo a movimentação dos cachorros e a movimentação da dona E como vocês estão muito preocupados com a câmera O cachorro, por curiosidade, ele quer saber o porquê que vocês dão mais importância àquilo do que a ele Então ele vai olhar para a câmera Tá? A Lilo meio que cagou e andou para esse tipo de coisa Quando eu pego os equipamentos, para ela ela nem chumba, está nem aí para isso Ela sabe que a gente fica mais tempo com ela do que com os equipamentos gravando A Lilo está aqui comigo exatamente agora Deitada aqui e está nem aí para a gravação Então assim Ele, pela natureza dele Ele está realmente vendo a dona, acompanhando a dona Vendo a câmera E vendo a movimentação dos cachorros Porque o ser, ele está aqui A energia dele está aqui Uma coisa Essa energia aqui vai ficar tão forte e potencializar sobre vocês Que ele vai dar curto nas lâmpadas do quarto Então as lâmpadas daqui vão começar a queimar Tá? E eu também não tiro a possibilidade de aparecer certas manchas estranhas na parede Depois eu vou explicar o porquê O rato está com o peito desnudo Olha lá o cachorro Não, ele não está nem aí Porque o ser Aqui Então vamos lá Ele está aqui Os cachorros não se importaram com ele Valeu, Jack Stairs Opa Tá Isso foi esquisito mesmo A câmera mudou de posição sozinha Mas você deve ter entrado em cima Vai lá Novamente Espíritos não vão agir sobre as câmeras É o que você acredita, Spooky Mas de repente rola e você não está dando bola Até porque essa câmera aqui já tinha voado pela parede Quebrado o caso realmente fosse Bom, eu lembro de um Murder Houses que a gente gravou Que eu estava aqui analisando E apareceram as duas pessoas Que morreram na... Obviamente Cometeram um crime Morreram, né E estavam aqui Uma que estava na penitenciária E morreu com câncer Com tumor no cérebro Uma coisa assim E... Um outro rapaz que ela matou Se fosse isso Porra, essa câmera tinha voado Pra tudo que é canto Mas vamos lá Vamos continuar Os pelos da Lilo Me dá coceira no nariz Mas não tem ninguém Se ele souber A câmera pode tentar procurar alguém Não sei Mas não foi espírito, tá? Ninguém é seu Ela não tem seus seus irmãos mesmo Por que a câmera meteu? Ah, na moral, mané Isso aí foi foda Esse é o problema Esse é o problema Que se estivesse ali Pelo menos tá explicando alguma coisa Ah, não, velho O vídeo tá até... O vídeo tá... Fica tranquilo Esse tio Spook tá aqui Não, eu vou lá ter um papel ali agora Porque eu não tava mexendo no aplicativo Eu não tava mexendo nada Eu acho que dia 25 Eu nem tava em casa Eu saí Onde é que você tava? Lava a roupa suja agora A moça vem dia quarta, né? Tantazão Olha o cachorro Tchau, velho Tá aqui normalidade pura Opa Tá aqui, ó Ele tá de frente pra cama Observando os dois dormindo Ele tá observando os dois dormindo Não tem o que fazer, não? Dá Ah, mas eu dou 10 conto Pra ele enfiar o dedo no botico do rato Dá, que é sempre o cara Que fica achando as coisas Ó Ele tá aqui na frente E o cachorro não viu Todo mundo dormindo O cachorro não viu Ele tá aqui, ó Ele tá aqui, ó Não, não foi o cachorro que mexeu na câmera, não, cara A câmera fica em cima do móvel O fio fica em cima, inclusive Tudo, não E o cachorro ignorou Você viu? Poeira Aquilo é poeira Poeira, caiu Poeira É, por favor Vamos ser um pouquinho Pé no chão Eu sou o primeiro a falar pra ter o pé no chão, porra E as pessoas falam que é lá, tio, espurro, que não sei o que Tá vendo? Ele não tá preocupado com o espírito Tá preocupado com você, rato Olha lá Tá porra! Eu escutei o cachorro falando Tá porra! Primo, o que você mandou a atenção dele? Eu dormi dele aqui Olha lá O cachorro mandou um Tá porra! Os eu daqui mesmo O que foi isso? Me puxaram com a tapete Vamos lá Meu Deus, como é show que mexe Caraca, ela se mexe muito, né? Vamos lá Dormindo, dormindo Levantou o cedo, hein, mano? Uhum Seuzão Beleza Levantou E eu fiquei E acabou a noite Restos do dia Eita porra! Tá porra! Eu escutei o cachorro falando Tá porra! Primo Que mulher tá bem Ele tá longe É Aí você acordou Viu lá, né? Sozinho Céu lá Ritual Aí até aqui, beleza Mas assim, mano Esquisito Esquisito Aquela mente da câmera Me borrei Bom, galera Gravando esse vídeo Porque muita gente pediu Pegou Algumas coisas pegou a gente Surpresa aqui, né? Mas aí fica pra vocês aí Eu não sou sensitivo Bruna também não A única O único ser humano Que quer ver O ser orgânico Que é sensitivo aqui É o Darko Ele realmente Vejou uns bagulho Que a gente não vê Mas fica aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Muitas coisas Aconteceu que estranho Celular não queria gravar De jeito nenhum Dando para o arroz direto Complicadíssimo Mas Vai saber É isso aí, galera Vou nessa Deixa o like aí Se você quer mais vídeos Que nem isso daqui A gente pode botar Mostra a câmera aqui Tem que começar a analisar, né? Tem que colocar a câmera na casa também É Então O rato daqui a pouco Vai pra fazenda Ou vai criar sua própria fazenda, né? Porque assim Colocar a câmera em tudo que é lugar Tomem muito cuidado com isso Porque fica até um facilitador Pra assalto Eu não faço isso E não recomendo que façam Ok? Mantenham sempre a vida de vocês Preservada Tá bom? Mas é isso Até então A única coisa que tinha Sobre o quarto Deles Era aquele ser que eu vi Na casa Eu não sei Quem sabe Peçam pro rato filmar a casa E eu analiso a casa inteira Mostrando o que tem em cada cômodo Fica a dica Tá bom? Bom, depois dessa Eu sei que o rato não vai dormir Nem a namorada dele Vão dormir Tô boladaço, mano Mas é o que, né? Expirava que não tivesse nada Mas tem Mas é isso Eu agradeço de coração a todos vocês Obrigado Obrigado por assistir o vídeo até agora Como recadinhos finais Todo mundo que sabe Que eu, o Rodrigo Sou um terapeuta Um psicoterapeuta alternativo Sou licenciado nacional Internacionalmente Por institutos que me habilitam Me capacitam Para que por meio de técnicas Complementares A gente possa complementar a medicina E não substituir Complementamos junto aos tratamentos As enfermidades físicas Emocionais, mentais Bem como as limpezas de casa E as análises de casas E para aqueles que querem passar por isso Devem encaminhar um e-mail Para limpezadecasas Arroba gmail.com E lá vocês devem obter Todas as devidas informações E obviamente os valores disso Sim, eu cobro Por quê? Porque eu não sou um sensitivo Eu não sou médium Eu não sou espírita Eu não sou paranormal Eu sou um profissional Das práticas integrativas complementares Para aqueles que querem ajudar o canal Nós temos duas formas de doação Na verdade três, né? Abrir uma nova Que é o Paypal Valeu E o Seja Membro Os três encontram isso aqui abaixo Você escolhe a melhor forma Para você nos ajudar E por último Nosso site Casasassombradas.com.br Com muita coisa legal para vocês Vejo vocês nos próximos vídeos E bons sustos A todos nós Ai, é foda Eu tenho que fazer meu orçamento Obrigado 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 Obrigado